Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Q-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o nosso último teste com JUnit 5, onde a gente vai usar o mesmo teste sendo rodado várias vezes mudando somente o dado, que é a mesma coisa que a gente consegue fazer com o esquema de cenário no Qcumber, mas hoje a gente vai usar o JUnit 5 e a gente vai finalizar essa parte que eu queria mostrar como fazer muitas das coisas que a gente fez no Qcumber usando o JUnit 5 e tendo uma boa legibilidade do código, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos começar, tá bom? Então a gente tem aqui já o nosso teste aqui, a gente já tem nosso teste, a gente já tem aqui nosso projeto com algumas dependências aqui já colocadas, né? E eu vou colocar aqui a dependência do JUnit para testes parametrizados, para eu poder ter esse tipo de teste que eu coloco dados, né? Que eu posso ter vários dados diferentes executando o mesmo teste. Então é esse mesmo é o próprio dependência do JUnit, tá vendo? Só que é a dependência de parâmetros, tá bom? Eu vou baixar aqui a dependência, pronto, já estou com a dependência. E agora qual teste que a gente vai fazer, tá? O teste que a gente vai fazer é exatamente esse aqui, tá? O esquema de cenário. Esses outros é basicamente, foi quando eu estava fazendo os vídeos e eu queria mostrar que você pode ter os mesmos testes num único cenário só. Então aqui são três testes diferentes que você consegue ter os três usando o esquema de cenário, tá bom? Então é esse aqui que a gente vai usar hoje, como é que a gente faz isso no JUnit 5, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o teste de animais, que é pet tests. Beleza? E aí eu já tenho aqui a classe, eu vou estender ela de base test, que isso vai me dar todas as configurações do Rest Assure, certo? E agora eu posso criar o nosso, o nossas classes de teste, tá bom? Então como a gente já viu no vídeo passado, eu vou postar o link do vídeo anterior para que você possa acompanhar e entender como é que a gente fez testes e classes encadeadas. A gente vai criar uma classe dentro dessa classe que permite que eu feche meu escopo e eu vou chamar aqui o nome dessa classe de ListPathTests. Vai testar tudo relacionado a listar animais e eu vou dizer que é o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso código de animal. O primeiro é, dado que eu não possuo é o animal sold, né? Então eu vou copiar esse código aqui e a gente está preparando, fazendo o setup, né? A configuração e eu vou criar aqui um teste, né? Então eu vou chamar de test e aqui vai ser void list all pets que pode ser o mesmo nome que está aqui, ó. Lista animais pelo seu estado de fenda. List all pets by its state. Lista os animais pelo seu estado, beleza? Ótimo. E aqui eu vou colocar o código da gente que era o que? Eu deleto o animal no estado sold. Aí eu vou colocar aqui, ó. When there is no sold. Então eu deixo bem, digamos, com a palavra que eu estou procurando, bem descrito o que é que é isso, né? Eu posso até colocar aqui um display name e dizer list all pets by its state. state, but sold state is not present. Beleza? Então, lista todos os animais é pelo seu estado, mas o estado vendido, sold, não está presente. Então eu sei exatamente do que se trata esse cenário. Eu tenho que criar essa classe, esse objeto aqui, então eu vou fazer um pet api, pet api, e eu vou criar um new pet api. Então isso aqui já executa. O próximo passo é quando eu pesquiso por animais sold, mas eu não vou usar esse aqui, tá? Porque esse aqui, ele pega, se a gente ver aqui, ó, ele pega uma lista de animais. Ele já faz a desserialização e ele pega uma lista de animais. Eu quero pegar a resposta. Então eu vou usar esse aqui de baixo. Eu peguei a resposta. Então, a minha agora, o meu próximo passo é agora fazer uma ação. Mas aí eu vou pegar a resposta de que tipo de teste, né? Qual é, desculpa, de que tipo de estado? Quais são os estados que eu vou fazer aqui? E aí que fica interessante, porque no nosso cenário aqui de animal, a gente tem esses três estados. Available, pending e sold, né? No available tem set, no pending tem dois, e no sold e no vendido só tem zero. Não tem nenhum. Então, como é que a gente faz isso aqui, tá? E aí que entra o JUnit 5, que ele tem isso aqui de testes parametrizados. Parameterized tests. Onde eu consigo definir, ó. Eu digo que ele é um parameterized test. E eu digo que tipo de valor eu vou usar nesse meus testes. Aqui é um string. Eu tenho um float. Eu tenho um byte. Eu tenho um string. Eu tenho uma classe. E eu tenho aqui, ó. Um arquivo CSV. Eu posso passar um arquivo, se eu tenho muitos dados. E eu tenho também um... Eu posso definir o meu CSV aqui. Em vez de ter um arquivo, eu defino o meu CSV. Então, a gente vai usar esse do CSV. Justamente porque a gente tem, no nosso teste, dois valores, tá? E CSV é o quê? É um arquivo separado por... É um valor separado por vírgula, né? Content separated value, né? Um conteúdo separado por valor. Então, como é que a gente... Isso vai se traduzir aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui deixa de ser um teste e passa a ser um parameterized test. Isso vai permitir que eu passe alguns valores para ele. E aqui eu posso dizer value source. E aqui eu posso dizer, ó, strings. E eu passo um valor de strings. Eu posso dizer índice. Eu passo o valor de índice, tá? No caso, a gente não vai passar um valor, a gente vai passar um CSV, ó. CSV source. Uma fonte CSV. Eu tenho que passar entre chaves, tá? E aqui eu vou dar um enter para facilitar. Então, a gente tem aqui available. E aí eu não... Eu... Na mesma string, eu boto uma vírgula e boto sete. Porque o CSV é um arquivo... São valores separados por vírgula. Então, ele já vai saber o que separar baseado na nossa vírgula aqui. Eu boto uma vírgula para separar os valores. Pending. Dois. Sold. Zero. E eu vou dar alguns tabs para... Deixar ele mais organizado. Massa. Agora eu tenho que dizer... Como é que eu vou usar esses valores no meu teste, né? Então, o primeiro parâmetro vai ser status. E o segundo parâmetro, eu posso dizer... Que é uma string quantity. Quantidade. Mas aqui é que fica interessante. Como é que é uma string, eu posso usar string também. Mas, esse segundo valor, na verdade, é um inteiro. Então, eu posso chegar aqui e botar inteiro. E o próprio JUnit vai transformar essa string set no inteiro set. Como é um inteiro, na verdade, é um número. Faz mais sentido eu usar essa funcionalidade e deixar ele converter para um inteiro para mim. Tá bom? Então, aqui, ó. Eu já consigo usar esses estados aqui. Beleza? E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer nossa assertiva. E a nossa assertiva está aqui embaixo. Em cima da resposta. Então, eu vou ajeitar aqui a identação. E eu vou trocar. Agora, o que é que eu quero trocar? Eu quero, em vez de ser o tamanho desse actualPath, vai ser o tamanho que está aqui. Quantity. A mesma coisa que Quantity. Quantity. Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou deletando todos os animais sold, vendidos. Então, eu garantir que ele seja zero. Eu quero ver que ele não está trazendo nada. Aqui, eu estou indo pegar cada um dos animais pelo seu estado. Então, ele vai executar uma vez com esses valores, outra vez com esses valores, e outra vez com esses valores. E agora, com a resposta, eu estou fazendo minha assertiva. Eu estou checando que a resposta é 200. E que o tamanho de itens da resposta é o que eu defini aqui. No caso, o primeiro será 7. Mas, a gente também está definindo o quê? Que eu quero checar exatamente se o estado de cada um item é o estado que eu espero. Por quê? Se eu só faço isso aqui, eu estou dizendo que tem 7 no total. Mas, apesar de eu ter pesquisado por disponível, por available, pode ser que o sistema me retorne uma mistura. Eu pesquisei por available e ele me retorne 7, dos quais 3 sejam available e 4 sejam pending. Apesar de serem 7 itens, está errado, porque eu pesquisei por available e ele deveria me retornar somente available. Então, é isso que eu estou fazendo aqui nessa linha. Eu estou pesquisando por todos os itens, que o estado seja igual ao estado que eu defini e eu estou pegando o tamanho de todos esses itens e comparando com 7, com esse valor aqui. Então, o que eu estou dizendo é que é preciso que tenham 7 itens available nessa linha. Aí, quando ele venha para outra, eu estou dizendo que tem que ter 2 itens pending e aqui 0 itens sold. Então, ele está realmente garantindo que o estado é o que eu espero. Então, vamos executar. Eu já rodei minha... A aplicação já está de pé. Eu vou tirar aqui minha cara para que vocês possam ver direitinho aqui. Eu nem precisava. Então, aqui eu tenho... Esse task rodou 3 vezes. 1, 2, 3. Justamente porque eu tinha esses 3 valores aqui. Tá bom? Então, a gente consegue fazer isso dessa forma. Agora, eu posso... Isso aqui parece ser um setup. Não parece ser um setup? Eu estou fazendo um setup, eu estou fazendo uma ação e eu estou fazendo a assertiva. Então, eu posso colocar isso aqui do lado de fora. Eu posso chegar aqui, do lado de fora mesmo da classe, botar aqui um before all, before each. e fazer aqui um void setup. E eu subir esse valor aqui. Na hora que eu subir esse valor, eu preciso subir isso aqui também, porque como ele está dentro de outra classe, eu preciso definir. Aqui eu tenho escopos muito bem separados. Então, se eu definir algo aqui dentro dessa classe, só vai estar acessível dentro dessa classe. Se eu definir na classe externa, que é uma classe pai, mãe, ela vai estar disponível, o que eu definir vai estar disponível para todo mundo. Então, eu vou reexecutar esse teste. Ele vai continuar funcionando. Ótimo. Só que eu estou testando aqui, deletando o animal vendido. E aqui, se eu coloco aqui, isso quer dizer que todos os testes de todas essas classes internas vão deletar o animal sold. E eu não quero isso necessariamente. Eu quero deletar o animal sold somente no animal sold. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse before para aqui dentro. E é isso que esse nested class permite, que eu consiga agora. Isso aqui só vai ser executado para quando executar os testes dessa classe. Porém, como eu defini esse pet API fora, ele continua sendo válido. Eu vou reexecutar. Ele executa. Ainda assim, isso aqui ainda não faz sentido para mim. Por quê? De testes que eu quero listar animais, nem todos os testes eu quero deletar o animal vendido. Eu posso querer testar algo que não necessariamente seja o animal sem ter animal vendido. Então, esse setup aqui em si, essa volta toda foi só para eu voltar lá para baixo, que isso aqui só faz sentido eu estar aqui dentro. Esse aqui eu vou... Eu estou usando aqui, então eu vou colocar aqui e eu deleto esse setup aqui. Então, faz realmente sentido isso aqui estar aqui, porque até onde eu... Pode ser que eu mude depois, mas até onde a gente está fazendo, eu só estou usando isso aqui nesse teste. Eu, quando é que eu vou usar um método de setup como esse? Quando um setup for ser usado por mais de um teste. Se ele for ser usado por vários testes, então faz sentido eu ter somente um setup. E aí, eu ter diferentes classes, testes, uma dentro da outra, permitam ter essa separação. Eu posso ter um setup para essa classe que vai listar animais, e aí eu posso ter uma outra classe aqui que vai criar animais. Eu posso ter uma classe de criar animais, testes de criar animais. E aí, o setup de testes de criar animais é outro. Então, eu consigo separar exatamente os setups que eu quero, tá bom? Uma coisa que a gente pode fazer aqui agora, eu posso deletar pet tests. Não, eu posso deletar o resources. Eu posso deletar o steps. Todos os steps. Eu posso deletar o cucumber runner. E eu posso deletar isso aqui de cucumber também. Então, eu deletei tudo relacionado a cucumber. E aqui eu posso executar os meus testes. Eu vou tirar meu host para vocês puderem ver. Tudo, ó. Agora, ele executou todos os testes, inclusive esse aqui que a gente criou agora, com três execuções do mesmo teste, tá bom? Então, a gente limpou tudo, tirou tudo relacionado a cucumber nesse teste especificamente. Então, se a gente for olhar aqui esse teste, a gente tem uma boa legibilidade, porque a gente tem, de cara, um teste dizendo o que é que ele está fazendo. A gente tem o que é que esse teste está fazendo de setup. Então, ó, eu estou deletando animais vendidos. Eu tenho minha ação aqui, ó, que eu estou fazendo pegar os animais pelo estado. E aqui eu estou fazendo uma assertiva, que é status code e o body, checando o body e checando os itens. Então, o fato de a gente ter separado por dominion, ter separado por API, enfim, a gente ter feito essa organização, permite que eu tenha um teste limpo e a gente também está usando nomes significativos, nomes de métodos bem descritivos, nomes de variáveis bem descritivas, o que facilita a legibilidade. Então, você pode ter um código que não está usando uma estratégia de testes e um repositório de testes que não esteja usando o cucumber, porque talvez para você não faça sentido usar o cucumber, já que você não está próximo do negócio, não tem as reuniões dos três amigos, etc. Mas você consegue ter um código que seja legível, que você bate o olho e você consegue ler e entender, e uma pessoa nova consegue ler e entender o que está ocorrendo ali, porque você fez uma arquitetura bem pensada e bem organizada, tá bom? Então, esse foi o último teste, o último vídeo sobre JUnit 5. E a gente vai voltar nos próximos vídeos a olhar o que a gente vinha fazendo com o cucumber, mas agora a gente vai configurar o nosso CI, a gente vai fazer todo o processo para que a gente consiga rodar todos esses testes que a gente fez no nosso CI e a gente podendo separar o que é teste de sanidade, o que é teste de regressão, e eu conseguir dizer qual a ordem e a priorização de quando e como isso vai ser rodado, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, dá o legal, e é bem importante que você dê o legal, porque é assim que o canal pode continuar crescendo. Se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e eu vejo você no próximo vídeo.